Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a todos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre piscina e cachorros. Muitos cachorros amam água e muitos odeiam, mas todos correm um risco grave, o de se afogar. Tanto cães como os gatos sabem nadar, é óbvio, que eles não vão afundar na água como pedra, mas eles não sabem sair da piscina. E os gatos são um pouco mais acrobatas, mas não custa provenir, não é? Afinal de contas, a saúde do nosso pet sempre em primeiro lugar. Mesmo os melhores nadadores, mesmo os que nunca ficam a menos de um metro da água, todos os cachorros que ficam soltos no quintal, correm o risco de cair na água quando você não está por perto. E como não sabem sair pela escadinha, eles podem acabar literalmente nadando até a exaustão. Aí se afogam. Não vale a pena correr o risco, não é? Felizmente você não precisa trancar o amigão dentro de casa para prevenir os acidentes. É só tomar uma pequena medida de segurança. Colocar uma rampa na beirada da piscina, e uma rampa pode ser desde uma tábua de madeira que sobrou da obra, ou uma prancha de surf infantil fixa na borda. Até uma plataforma comercial elaborada justamente para cães, que é a mais comum no Brasil, já vai ajudar e muito. Fácil assim, só se certifique-se de que a rampa está presa e bem firme, e não vai afundar com o seu peso. Uma boa forma de testar é subir você em cima dela e balançar. Se aguentar uma pessoa, provavelmente aguentará um cachorro, ok? Um dogue alemão? Talvez não. Se seu dogue é aqueles que adora andar, ensine-o a usar a rampa, e deixe ele se divertir. Quando ele estiver na água, fique ao lado de fora e chame-o para esta rampa, usando um petisco como incentivo. Ele vai descobrir rapidinho como sair da piscina. Você pode repetir esse exercício várias vezes, ficando cada vez mais longe da rampa, para fixar bem o aprendizado. Depois, é só aproveitar o verão. Da mesma forma que ensinamos os nossos filhos humanos a nadar, temos a obrigação de ensinar o nosso melhor amigo de quatro patas a fazer o mesmo. Afinal, adotar é tudo de bom. Adotar é um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Este foi mais um vídeo pet do canal da Quiquinha Arteira para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe um likezinho, um joinha positivo aqui no canal para me ajudar. Curta e compartilhe, levando este vídeo informativo para outros tutores. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, faça inscrição e nos ajude. Se você já é inscrito, indique o nosso canal para outras pessoas e outros amigos. Bom pessoal, deixo aqui um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.